O período para se inscrever e concorrer às vagas disponíveis de transferência interna entre cursos do IFMG, externa, entre outras instituições de ensino e obtenção de novo título para quem já tem uma graduação no IFMG Campus Formiga para os cursos de graduação foi prorrogado até dia 11 de julho. O processo de inscrição permanece o mesmo, feito pela internet, preenchendo o formulário eletrônico que está disponível no site do IFMG Campus Formiga www.formiga.ifmg.edu.br e encaminhando a documentação necessária para cada tipo de vaga. No caso das transferências interna e externa, o documento deve comprovar a situação regular na instituição de ensino de origem, além do histórico escolar, ambos atualizados e para a obtenção de novo título, são necessários o diploma e o histórico escolar do curso que o candidato já fez. Há vagas para todos os cursos de graduação, administração noturno, ciência da computação, integral manhã e tarde, engenharia elétrica, integral manhã e tarde e licenciatura em matemática noturno, sendo que o maior número disponível é para este último. O início das aulas é para o segundo semestre de 2022, que começará em agosto. O resultado final do processo seletivo simplificado será divulgado a partir do dia 8 de agosto. Outras informações e edital completo do processo estão disponíveis no site www.formiga.ifmg.edu.br e pelo Instagram, arroba ifmg__camposformiga.